Pessoal, estamos aqui no Adelso Buffet, onde os colaboradores Carlinhos e Bruno fez o resgate desta bela ave, um tucano, conhecido também como o tucano sul ou tucano toco. Ele é adulto, não apresenta de morfismo sexual e está um pouco machucado. Ele caiu logo ali fora, os meninos recolheram ele de forma segura e tranquila e trouxeram aqui para o Adelso. Agora eu estou vindo aqui buscar o tucano, vou fazer mais uma avaliação, levar na clínica veterinária para que ele seja avaliado por um médico veterinário e será encaminhado para a Polícia Militar Ambiental onde a gente também fará uma ocorrência de entrega desta ave. Parabenizar a ação que este exemplo seja sempre repetido pela sociedade, é uma ave da fauna silvestre que precisa de preservação. Para ela estar perdendo o seu habitat, ela está se aventurando mais na cidade, onde ela não tem uma boa mobilidade. Pela questão do próprio bico, ela precisa de áreas mais espaçadas, com voo livre, onde às vezes ela vem se chocar com rede elétrica, onde ela vem se chocar com algum tipo de obstáculo. Então, finalizando aqui esse registro aqui de forma educativa, eu sou o Bombeiro Civil Dênis Aparecido Valério, ambientalista, estou aqui com o Carlinhos aqui e com o Salvador também, Bruno, que estão de parabéns para essa ação maravilhosa, com a equipe do Adelso Buffet, resgatando e protegendo essa ave aqui, que será encaminhada para o médico veterinário e a Polícia Militar Ambiental de Minas Gerais. Obrigado.